Israel está avançando nessa guerra justamente contra o Hamas, como o professor nos estava explicando. O exército de Israel, gente, completou o cerco à cidade de Gaza com soldados que estão posicionados em áreas significativas ali da região. E essa informação vem da defesa de Israel. Segundo o porta-voz, agora os engenheiros estão trabalhando justamente para localizar e, acima de tudo, neutralizar túneis explosivos e outras ameaças que possam impedir o movimento livre das tropas. Os detalhes chegam de Jerusalém com o nosso enviado especial da CNN Brasil, o Américo Martins. Vamos ver. As forças de defesa de Israel ampliaram muitos ataques aéreos contra alvos na faixa de Gaza na noite desta quinta-feira. O primeiro-ministro Bin Amin Netanyahu, chefe do exército israelense e também o porta-voz do Ministério da Defesa, disseram que as tropas israelenses já conseguiram cercar totalmente a cidade de Gaza, que é a maior e a principal no território palestino da faixa de Gaza. É também um grande reduto dos militantes do Hamas, mas segundo o próprio Bin Amin Netanyahu e o chefe do exército, os militantes do Hamas continuam resistindo dentro da cidade, usando muitas armadilhas e também fazendo ataques a partir da rede de túneis que eles têm embaixo dessa cidade. Israel já perdeu 20 soldados nesta campanha, apenas depois da invasão da faixa de Gaza e promete que as próximas batalhas na faixa de Gaza vão ser muito intensas. É possível que elas sejam também muito sangrentas pelas características do que serão essas batalhas. Primeiro, vai ser uma guerra urbana. O Hamas vai tentar usar táticas de guerrilha contra as tropas israelenses. Além disso, existe a possibilidade de que muitos reféns estejam nos túneis do Hamas, justamente na cidade de Gaza. E além disso, essa cidade ainda contém muitos civis, que não vão mais conseguir fugir para o sul, como as tropas israelenses vinham pedindo, porque a cidade já está completamente cercada, pelo menos em sua periferia. Nesta quinta-feira, aconteceu um ataque novamente a um campo de refugiados dentro da faixa de Gaza. É o terceiro dia consecutivo com ataques que atingem campos de refugiado. Neste caso, algumas escolas que são mantidas pela ONU foram, e que estão sendo usadas neste momento, na verdade, como refúgio para os civis, foram também atingidas nesses novos ataques. Ao final do dia, a agência da ONU, que cuida justamente dos refugiados palestinos na faixa de Gaza, informou que já não tem mais combustíveis. Isso quer dizer que eles não conseguem mais mover os seus veículos, por exemplo, para distribuir a ajuda humanitária que tem entrado do Egito para a faixa de Gaza, trazendo água, alimentos e medicamentos. Além disso, não há mais a possibilidade dessa agência continuar operando os seus hospitais, apesar das dezenas de milhares de feridos nesta guerra, uma maioria civis. Além disso, também as padarias que fabricam comida e os pães para os palestinos, que são mantidas pela ONU, também não têm mais como funcionar por falta de energia. Vai aumentar ainda mais esse debate sobre a necessidade de entrada de combustível dentro da faixa de Gaza, uma coisa que o exército israelense terminantemente proíbe. Américo Martins, de Israel, para a CNN Brasil.